Pronto, começar. Olá gente, vamos a mais um vídeo, esperamos que você goste, não é Maria? Curta nossos vídeos, deixe seu like e ative o sininho, contamos com você. Like, inscrição, sininho. Aquiraz, Rádio Acabo. Olá meus amigos do canal Cultura Roseira, quero chamar a atenção de vocês para Aquiraz, Rádio Acabo, nossa rádio na internet, tocando o melhor da música do passado em vários gêneros, desde o Forró Raiz, Forró Pé de Serra, Música Sertaneja Raiz, Brega, Jovem Guarda e Flash Nacional e Internacional. É só baixar o aplicativo Rádios Net, ou você pode ouvir também no site radios.com.br, radios.com.br, o maior site de rádios do Brasil, Aquiraz, Rádio Acabo, tocando só o melhor da música do passado. 24 horas no ar com você. O link da Aquiraz, Rádio Acabo, está aqui na descrição deste vídeo. Conto com sua audiência. Aquiraz, Rádio Acabo. Olá gente, nesse vídeo vou mostrar para vocês como é que foi a operação da mudança dos peixes do tanque de alvenaria aqui no meu quintal para a caixa d'água. Eu tirei do tanque de alvenaria e coloquei na caixa d'água novamente, como eu disse para vocês, para devolver o tanque, para a Maria fazer os exercícios dela. Vem comigo mais esse vídeo do Cultura Roseira. Já deixa o like, ativa o sininho e comenta no nosso vídeo. Um abraço aí para o meu amigo Ayrton, amigo Ayrton, lá de Fortaleza, né? Ele que é muito assíduo aqui no nosso canal, está sempre, né? Valeu Ayrton, um abraço, hein? É da minha família ainda, casado com a minha prima, né? Filha do meu tio Manuel, lá do Cipó, né? Saudoso tio Manuel, da dona Maria do Carmo, né? E um abraço aí, viu Ayrton? Prazer encontrar você. O canal do meu amigo Ayrton chama-se Atualidades e Entretenimento. Atualidades e Entretenimento. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, né? Certo? Um abraço aí, Ayrton. Valeu garoto, continue conosco, certo? Um prazer encontrar você, tá? Lembrança aí para a família. Vamos para o vídeo, direto do meu quintal, aqui no Aquiraz, Ceará. E a Maria vem comigo. A Maria está comigo aí, filmando essa atividade. Gente, como eu falei com vocês no outro vídeo, eu vou devolver o tanque da Maria para ela fazer a hidroginástica dela e vou montar novamente o sistema aqui na caixa d'água, nessa caixa. Pronto. Sim, eu vou então devolver o tanque para a Maria, o tanque de alvenaria, vou colocar os peixes novamente nessa caixa aqui, a caixa aqui de mil litros, porque ela precisa do tanque dela para fazer os exercícios, né? E vai ser assim. Vou calçar bem aqui, porque senão fica alto. Tá uma pergunta, amor. Por que que tem que ser nesse canto? Que canto? Que você está colocando. Porque eu vou pegar a água de lá, a água daqueles que vai cair, vai cair daqui e vai cair nos filhos, certo? O cantador e o filho. Ah. O filho e o cantador. Daqui ela vai voltar de novo para lá. Então vou usar os três como reservatório, certo? Vou cavar aqui para dar no nido, para desceber a água dali. Vou enraçar o filtro. E mais na frente, o decantador. Entornamento aqui do... O decantador, não. Enraçar a outra água. Trocar os peixes. A gente também coloca a areia, né? Para já que já botou no nível. Colocar um pouquinho de areia, que aí segura bem. Aí vai. A ideia da Maria é excelente. Colocar a areia aqui, tá? Cachorro. Fixar os filtros, né? Para não ficarem... Conversado das coisas. Olha, gente. Olha o levinhozinho já nascido aqui. Calma. Levinhozinho que acabou de nascer, olha. Coisa linda, olha. São bebês. Quinze, vinte. Já tem vários ali. Tem, bem, uns cem, olha. Vou pegar mais ali, olha. Está aqui. Tilápia. Olha. Mais aqui para a gente ver. Mais aqui, olha. Olha isso. Coisa linda, olha. Olha. Quero que você perca nenhum, né? Não. Deu uma vidazinha aos bichinhos. Coisa linda. Olha. Mais ali. É. Os que nasceram hoje, olha. Olha o tamanho desse. Dá para ver? Essas formiguinhas. Essas formiguinhas. Coisa linda. Pronto, já arrumei o sistema todo. Agora eu estou transferindo a água do tanque grande para a caixa de mil aqui. Aqui é a transferência. Terminar tudinho. Mostro para vocês. Por que a água é escura, né? Porque a água já que está abalindo o tanque tem que ser a mesma água, porque a água já tem nutrientes. A água já é rica em nutrientes. Se botar água nova, o peixe não se dá. Entendi. É água sem biologia aqui, não. A água já está biologia. Já tem vida, já tem. É por isso que... Mais fácil eles sobreviverem, né? É por isso que está verde, porque tem vida aí. Não é só a água em si, mas já está cheio de fitoplanca aí. O sistema montadinho, já está inclusive nublado. Vai já chover. O sistema montado. Os peixes aqui cheios. Transferir água daquele grande lá para esses aqui. Estão cheios. Vai ficar a metade dos peixes aqui. A metade vai ficar aqui na caixa d'água. Cheio aqui o filtro. Vou já montar. Aí está a brita. As telas. Vou já montar o filtro. Aqui o decantador. E daqui a água volta. Novamente lá para o primeiro. Vai. Vai filtrada. Aí volta. Tempo assim. Aquele lá vai ficar para a dona Maria. Fazer isso aí, não é, dona Maria? É isso aí. Ok. Aqui a pouco vem a parte pesada. Transferência dos peixes. Já já. Hora da transferência, gente. Dos peixes, das despescas. Mostra aí, Maria. Olha aí. Os peixes. Olha que se aperreiaram. Não tinha nem ideia como estava grandinho, né? Tinha não. Jogava ração. Vi só alguns. Maiorzinho. Mas tem vários. Aqueles 20 que nós colocamos. Olha ali, gente. Maiores estão quase todos iguais. Já tirei uns 15 menores para cá. Aí tem uns maiores aí e tem uns menores. Vamos lá, né? Então. Pegar uns 5 aí para almoço e o resto colocar distantes. Vamos ver se é difícil ou se é fácil. Vamos ver se é difícil ou se é fácil. Eles são muito espertos, né, amor? Olha como a água está saindo aqui, ó. Olha isso. Olha. Como está esvaziando, mostra ali. A água está esvaziando aqui. Claro. Aqui é um monte que não vai ter água. Então tem que pegar de qualquer jeito. Ó. Agora pegou muito caro. Esse vermelho é muito lindo. Você vai botar aí? É, tem que dividir para os dois igual, gente. Não tem como separar. Pega no cantinho aí, ó. Onde você pegou da outra vez. Olha aí, ó. E é ligeiro. Não contei, né? Contou, não. Não esquece de tirar uns maiores para o almoço. Esse lado de cá, ó. Eba. Tá ficando esperto. Ah! Tem que colocar a fio da lulosa. Aí no cantinho. Tá cheirinho. Ó. Eles são muito sargados, né, amor? Tá ficando. Tá ficando. Tá ficando. Tá ficando de rosto. Tá ficando de rosto. Tá ficando de rosto. Terminamos de arrumar o sistema. Agora tá rodando bonitinho. Tudo ok. Três tanques aqui. Aproximadamente dois mil litros. Capacidade juntas dos três. O tanque aqui de caixa d'água de mil litros. Tão juntando dois com um da três mil. E dois tambores de duzentos litros aqui pra decantador e filtragem. Aqui o filtro no primeiro, segundo decantador. Isso. E... Perdão. É o santo. E aí a bomba joga de volta aqui nesse cano. E ela cai aqui. Pronto. Aí faz o processo. Entra ali no overflow. Cai aqui na caixa d'água. Entra no outro overflow aqui na caixa d'água. E vai pro filtro. E pro santo. Ok. Terminamos aqui de arrumar. Graças a Deus deu tudo certo. E agora eu estou enchendo aqui o tanque. Para devolver para a Maria. Para fazer a hidro dela. Futuramente quando a gente puder, se Deus quiser, vamos revestir de... De cerâmica que é que vai ficar melhor de... De limpar, né? Ok, pessoal. Obrigado a todos. Que acompanham o nosso canal. Por favor se inscrevam. Deixem o like. Ativem o sininho. E até o próximo vídeo. Saúde e paz pra você e pra sua família. Valeu, valeu. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti